Olha o pipa aqui, olha o pipa aqui Nossa Olha o vermelho aqui, olha o vermelho aqui Vai cair, vai cair, vai cair Tá pegando na rua Por isso que ele vai fazer realzinho mano, não tem jeito Olha a flechinha, olha a flechinha Olha o vermelho aqui Peguei, peguei Tu? Pegou Mas daqui a pouco ela desliga Cortou o outro Pegou? Pegou o cara Eu vou Eu vou fazer um réu, eu vou fazer um réu Olha ali, olha ali Pega o melhor, pega o melhor O moleque é bom na xepa O moleque é bom na xepa O moleque está aqui não é? Vai Kelo, já parou já Vai Vai Só não picota porque a linha passou Ah, é uma linha Olha essa linha, mano Muito top, velho! Pois é que no puxão é o jeito que eu gosto! Essas linhas é caras! O pessoal vai falar que ela é boa mesmo! É boa, pô! Vai pro chão, vai pro chão é boa! É! Eu gosto de linha assim! É super lisa! É super lisa! Mas é muito caro! É, mano! É muito difícil! Eu acho que é curto! Eu acho que é curto! Eu acho que é curto! Eu não tô no pecado, não! Ah, é! Sei que é embaçado! Se não cai aí, né? É! Vamos ver o dia aqui! E aí, rapaziada! Mais uma! Mais uma! Mais um pacheco! Ó o rosinha aí! Ó o rosinha aí! Eu tentei apagar com o outro ainda! Que legal! E aí! Nossa! Que legal! Pega aqui Pega Olha, tá bom, hein Os dois, velho Tô igual Caiu aí, mano? Não, mano Quebra aí, mano Eu não vou poder levar isso pra casa não, eu caturo com você Não, pode levar, pô Oxi E essa linha aqui? Ó, ó Grudando aqui Olha, dois, mano Caiu, mano, a linha grudou na roupa aqui, velho Puxa aqui Caramba, o bagulho grudou na roupa Passa a mão nela Olha, é do maluco ali, ó O bagulho grudou na roupa Não tá o caramba que não tá, ó Caramba, não é carrasco Tô pra cima Já peguei, só Já cortou Já cortou Vou lá, vai cuidou Tchau, tchau.